Jogando Control, jogo que eu consegui gratuitamente na GOG.com, foi distribuído de graça um período, resgatei, quase um tempo que eu já tinha, mas não tinha instalado ainda. Eu já joguei Control, se não me engano foi pelo xCloud, estou jogando agora com ele instalado no computador, o desempenho é outro, com certeza, eu passei uma parte inicial aqui, porque eu queria gravar o tutorial não, que é meio chato, parece que agora eu vou entrar no jogo mesmo, voltando no escritório do diretor, estou jogando na RX 580 de 8 GB, 256 bits, GDDR5, da AMD, AMD Radeon, Há um tempo que eu joguei esse jogo, estou meio esquecido, tem muita coisa dele aqui, mas vamos lá. Ele tem a opção de deixar tocar música sem direitos autorais, eu acabei deixando para poder, a música às vezes dá um pouco de emoção no jogo, embora também às vezes que chato, que é repetitivo, um loop, aquele loop cansativo que às vezes eu não aguento e tiro. o que é isso? você não vai deixar isso acontecer, você não pode deixar isso acontecer, você não vai deixar isso acontecer, você não vai deixar isso acontecer! Os gráficos são legais, e a música eu vou deixar pra quando não me irrite, começar a me irritar, que é cansativa, repetitiva, eu tiro o que eu não aguento. Opa, chegou a gentilhão. O íntimo também eu dou um golpe, né? O que é isso aí? Alguma coisa, né? Só falta o elemento de saúde, né? Só falta o elemento de saúde que eu posso pegar. Como eu disse, eu já esqueci muita coisa desse jogo. Tem um kit médico aqui que eu posso usar? Ah, não, acho que não preciso, minha saúde tá ok, né? Eu gosto dos jogos da Remedy, você joga um jogo da Remedy? Eu gosto da jogabilidade, gosto do ângulo de câmera deles, terceira pessoa deles. Você pode ver o personagem de frente, de trás, por baixo, por cima. Eu adoro essa liberdade da câmera que tem nos jogos da Remedy. Os que eu joguei, né? Max Payne, Quantum Break, o que mais que eles têm? Alan Wake, que é um jogo que eu sinceramente não gostei muito, comecei a jogar e parei, porque a que lança aquela lanterninha o tempo todo tem que ser usada, achei que era um saco. Não sei se eu avançasse mais e ia tirar aquilo, mas aquela lanterninha eu achei um porra ficar usando aquela lanterninha. Todo tiro que você tem que dar, você tem que ficar iluminando os zumbis para poder... Ah, não, não, gostei daquilo não. Puta, você tá fazendo um Alan Wake Remake aí que sinceramente pra mim não faz falta nenhuma. Não me agradou Alan Wake. Não é ruim, mas assim, aquele sistema de tiro deles, de combate deles, tem que ficar usando aquela lanterna o tempo todo, achei um saco. Acende a lanterna e atira, acende a lanterna e atira. Tem que ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, aperta um botão e outro. Achei chato. Control, comecei a jogar, tinha gostado, mas tinha parado, né? Pra jogar outros jogos. Resolvi voltar agora. Avançar um pouco mais em ponto. É um jogo um pouco mais... É... Diria mais... Sombrio. Olha, tem coisa aqui. Fotografia do diretor Tranchi, gasto de levantamento. Parece que é uma arma que ela é personalizada, né? Só funciona com aquela pessoa. É, beleza. Mais coisa aqui, o que que tá aqui? Tá, as informações, né? Ah... Eu vou ver se é gravou. Então... Objetos de poder... Poder causar ou ser resultado de AWE's... Altered World Events... Intrusions... ...upon a percebida realidade. A sede note. Lembremse de cumprir a conexão com a astroplane, também. Agora... A serviço de arma é, claro... A final exemplo... ... de um OOP. Um muito poderoso. Um... Engraindo na DNA do bureau. Um componente clínico... ... do nosso primeiro candidato programa. Come out of that russian rouletta winner... ...and você... ...you're it. Lose... ...and you're, well... ...part. Obrigado. Obrigado. Eu sou Dr. Darling, Head of Research Federal Bureau of Control. Pronto. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui... Boa. Deixa eu ver se você deixa eu ver. Está muito seria isso.. Pelo que eu entendi, é personalizado. Deixa eu ver aqui. Tudo sensorial da porra do tempo Porque tem uma arma que só funciona com você Personalizada para aquela pessoa Vinculada ao DNA daquela pessoa Já apertei aqui, já nem lembro mais Está fechado, está obstruído, não consigo Alguma coisa aqui Já passei por aqui Tem um cara morto aqui Eu gosto muito das câmeras, da movimentação, da liberdade de câmera dos jogos Muito parecido com os jogos da franquia Tomb Raider Também Uncharted Negócio que é jogo com as câmeras travadas Limitada, da movimentação Tá, vou para onde eu gosto Tem que ir lá onde está o losango amarelo Não, tem que ir lá onde está o losango amarelo Não, tem que ir lá onde está o losango amarelo Tem que ir lá onde está o losango amarelo Estou caminhando errado Acho que é para a terra que eu tenho que vir É, mas tinha um caminho aqui Porque aqui não abre Aqui, abre Não abre Vou ter que seguir por aqui Vou descer Pode ir assim É, vou ter que fazer aqui Mas é, pessoal, as legendas estão falhando A cor da lina Diz o homem morto Ok Peraí que não é dublado, né? Peraí que não é dublado O peito também tem o rife Lá na ponta Uma coisa que eu não gostei É que não agacha Ela não agacha Ela não agachou Agachou Não está agachando Eu gosto disso Quase sem verdade O movimento, cara Minha saúde é uma quietinha ali, né? Mas eu posso pegar a ponte de energia ali Volte com o Y, né? Não tem mais gente lá A arma se recarrega sozinha Pelo que eu entendi Quando ela não está em uso, né? Pegue elementos de saúde aqui, ó Pega a minha saúde Eu pego a saúde deles Eles liberam elementos de saúde Tem um negócio especial aqui É abrir equipamento aqui Modo especial aqui, ó Tá Como é que me serve isso? Como é que eu... Como é que eu... A equipar... Tá, como é que eu uso isso? Tá, beleza, beleza Que isso aqui? Que isso aqui? Que isso aqui? Uma coisa aqui Que isso aqui Que isso aqui Tá, beleza, beleza Não interessa Esse cara flutuando aí, velho Memória da casa É tanta coisa que a gente vai pegando também, né, cara? Eu não possuo nível Autorização de leitura? Por que, caramba? Tá, se eu não tenho, não tenho, né? Ela mira, ela levanta Não gostei não Não quero poder tirar Agachado, pô Aqui eu vou fechar a porta, né, vamos ver Não quero fechar Tá, tá, fechando o que eu queria Eu quero sair agora, não Essa reza marcada É só um cara que olha aqui, né? Muita parte de mim, né? Tem um cara que tem queED, né? Tá, 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 tá? Tem que ver, né? Tá, 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 tá ? Tem que ver, né? Você é o nosso inimigo? Cadê o objeto que eu peguei? Acabei de pegar? Tudo bem, é o nosso inimigo. Essa babel é contagiosa. Ela se abriu como uma melodia infuriante que faz você escutar de novo e de novo. Eu me deixo um saco de murmura aí mesmo. Você tem os urbans? Não, não é, não é. Não, não é, não é, não é, não é? Um... E aí VGC Acho que sim, né? Eu consigo salvar onde quiser? Não, né? Óbvio, né? Eu não sei o que essa fotografia faz. O que ela vai fazer aqui? Tá, depois eu vejo. A gente não vai ver se agora não. Eu já tenho que descer, né? Acho que tem que descer, né? Não sei se não. Vamos tentar usar uma estratégia aqui, né? Vamos fazer mais uma tentativa, senão eu jogo depois, prossigo, depois eu prossigo. O que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso é um jeito, né? tem uma bomba ali consegui? tem mais gente tem que pegar saúde aqui essa luz monocromática tudo bem negada vai vir mais gente tem certeza vou pegar saúde aqui lembro de um cara mais barrudo mais mais forte parece tem uma lanterninha não gente conhecimentos é 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 Tô achando que quando eu chegar num certo ponto aqui vai aparecer gente mais poderosa. Os inimigos mais fortes, não? Não acredito cara, não acredito velho, tem que ter cuidado pra morrer fácil assim. Deixa eu ver. É, não ficar parado né, mas mover e atirar ao mesmo tempo também é foda né. Mais uma vez ou não hein, não é em que ponto eu vou parar. Nossa, isso aqui de novo hein cara. Fiz muito minha tentativa por agora. Fiz muito minha tentativa por agora. Isso é o inimigo? Ok, é o nosso inimigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera esse carregamento aí, né? Bom pessoal, então é isso Valeu, até o próximo E aí